Entra em funcionamento hoje um novo binário no Capão da Embuia e é pra lá que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Lua Azevedo. Muito bom dia, Lua, explica pra gente quais são as mudanças para os motoristas a partir de hoje. Bom dia, Giovana, e uma boa terça-feira a todos que nos acompanham. São bastante mudanças, né? Essas mudanças, essas alterações fazem parte do projeto Novo Inter 2. Eu estou acompanhado aqui do secretário de obras, secretário do município de Curitiba, que vai explicar pra gente quais são essas mudanças, o que elas impactam aqui na região do Capão da Embuia. Bom dia, Rodrigo Rodrigues. Bom dia, bom dia. Hoje é uma grande felicidade pra nós da prefeitura, né? A gestão do prefeito Rafael Greca, a gente concluir a primeira grande entrega do programa do Anel Interbairros 2, né? Esse anel aí que corresponde a 38 quilômetros de obras, atinge 28 bairros. E agora nós estamos entregando, dando a liberação do trânsito hoje na Osmário de Lima e com o engenheiro Alberto Monteiro Carvalho aqui no Tarumã, Tarumã, Capão da Embuia e Cajuru, né? A região essa que também recebeu há 60 dias atrás a liberação do binário Univaldo Braga e Alga Bauster, com isso então os dois binários que se cruzam, né? Dando maior fluidez, mobilidade, garantindo a mobilidade aqui na região, obras de calçamento, acessibilidade, iluminação pública, né? Pavimento em concreto, com uma durabilidade aí de mais de duas, três décadas sem manutenção. Tudo isso visando a receber a estrutura para o programa, para os ônibus, né? Do Interbairros 2 e da mobilidade elétrica, que é a partir dessa benfeitoria, essa estrutura que está sendo proporcionada nas ruas aí, nesses 38 quilômetros, 28 bairros, para a eletromobilidade de Curitiba. É um avanço, é a materialização das primeiras obras, das primeiras entregas. E secretário, só para entender melhor, tem várias mudanças, né? Que o motorista precisa se preparar. A gente tem semáforo novo, tem sentidos novos. Como que é possível entender que esse funcionamento do novo Inter 2 é justamente para essa mobilidade tentar expandir pelo bairro, pela região e assim oferecer, não só para os habitantes de Curitiba, mas também pensando nos habitantes da região metropolitana? Sim, é um eixo de transporte, né? O transporte integrado da capital de Curitiba, juntamente com a região metropolitana. Essas intervenções e acessos são visando justamente a garantir o ir e vir dentro dos bairros, nas regiões. Então, nem sempre as obras estão acontecendo em locais por onde a linha do Inter Bairros 2 vai passar, mas justamente dando fluxo para que os motoristas possam utilizar rotas alternativas, né? E garantindo assim, por onde o Inter Bairros 2 vai passar, ele tem que conseguir se translocar de maneira quase que exclusiva. Existem pontos com vias exclusivas e outros com vias compartilhadas. Então, esse trabalho, essas obras, essa estrutura é feita desta maneira, para que o ônibus possa fluir de uma maneira mais tranquila, evitando assim o trânsito e os moradores, pedestres, motoristas vão ter essas rotas alternativas nessas ruas que estamos executando também acessórias. No caso aqui, propriamente, de Daros Mar de Lima, nós estamos a Daros Mar de Lima que vai em sentido bairro centro, ou seja, sentido Curitiba-Pinhais, sentido único agora, e na Engenheiro Alberto Monteiro Carvalho, Pinhais-Curitiba, né? Essa rua que passa ali ao lado do Detran, os moradores conhecem bem. Então, dessa forma, a gente melhora o fluxo, né? Garante, inclusive, a segurança dos pedestres, né? Com as calçadas em concreto, com os semáforos, né? Como você bem disse. Então, esses são os ajustes do trânsito que a população vai começar a incorporar nessa rota no dia a dia, assim como aconteceu no binário Univaldo Braga-Gabalster. E esperamos agora, no mês de janeiro, também concluir as pistas da Vitor Ferreira do Amaral. Então, essa região da cidade vai mudar radicalmente o trânsito, vai ter uma qualidade de vida melhor no ir e vir dos carros, das bicicletas, do pedestre e, principalmente, do transporte coletivo. Ok, muito obrigado pela participação, secretário Rodrigo Rodrigues. Uma última informação? Então, eu reforço essa informação. A rua Osmário de Lima, ela se torna mão única, mas no sentido oposto, da professor Univaldo Braga em direção a Paulo Kisula. Além disso, a Osmário de Lima passou a ter preferência nos cruzamentos com as ruas Pastor Manuel Virgínio de Souza, João Ponciano Borges e Araguaia. É bom ficar atento, mas lembrando sempre que os agentes da CETRAN estão aqui para ajudar tanto os pedestres como os motoristas. Volto com você, Giovana. Obrigada, Lua, pelas informações. O pessoal que está em casa ficou na dúvida também, é só acessar o site curitiba.pr.gov.br. Lá tem uma pinha com todas as alterações.